Música Aos 63 anos natural de Bela Vista no Mato Grosso do Sul, o general Odilson Benz ingressou no Exército em 1966. Em sessão especial, o plenário do STM recepcionou o novo ministro que falou da importância da justiça militar da União. Os militares constituem a parcela da sociedade, mas com características bastante diferentes, por isso as peculiaridades de cada um desses crimes. Então são cidadãos que a princípio têm permissão para andar armados, para portar armamentos, e eu não acredito que uma tropa possa trabalhar em prol da sociedade se não tiver sob dois pilares, a hierarquia e a disciplina, e a justiça militar cuida que esses bens sejam preservados. O general foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar uma das quatro vagas reservadas ao Exército na composição da Corte Militar. Ele ocupa a vaga deixada pelo ex-ministro-presidente Raimundo Serqueira, que se aposentou em junho deste ano. A Corte Superior da Justiça Militar da União é formada pelo regime do Escabinato, que busca aliar o conhecimento jurídico dos ministros togados à experiência da caserna trazida pelos ministros militares. A presidente do STM ressaltou a importância dessa composição mista. Eu acho que o Escabinato é que faz toda a diferença na Justiça Militar, porque exatamente ele consegue congregar a experiência na vida da caserna que os militares têm com o conhecimento jurídico dos civis. É uma troca importante, é uma troca profícua de experiências de vida, cada um com a sua, porque muitas vezes simplesmente aplicar a norma ao fato não é o suficiente para que se faça justiça. E por isso o papel dos militares aqui é de fundamental valor.